Sejam bem-vindas e bem-vindos a este evento. Este encontro, repensando as ciências sociais e a política, eu tenho o privilégio de estar neste lugar, que é na primeira mesa, e portanto, dar-vos as boas-vindas ao encontro. Este evento surge na sequência de vários eventos que nós temos vindo organizar no Centro de Estudos Sociais. O primeiro aconteceu em 2013, chamava-se Há Palavras que Nasceram para a Porrada. São eventos que estão todos filmados e acessíveis a partir do site do SESI, do projeto Alice, das nossas páginas do Facebook, do nosso canal do Youtube, e que podem ser consultados, podem ser assistidos em qualquer momento. O segundo projeto que nós desenvolvemos foi o ano passado, chamava-se Alice na Cidade, Ciências Sociais, Rap e Mais. E na altura envolveu não apenas as ciências sociais e o Rap, mas tinha em palco contadores de histórias, artistas, artistas, poetas da slam poetry, funk, música cigana, e foi um desafio muito interessante para todos nós e todas nós que o vivemos, e criou um entusiasmo para que nós continuássemos a prosseguir neste desafio das Epistologias do Sul, que nos tem vindo a ser lançado da professora Boaventura de Sousa Santos, para construirmos aquilo que vem sendo chamado da Ecologia de Saberes, que é precisamente esta ideia de não fazer a separação entre a academia e a arte, e construirmos conhecimento para a transformação social, que não hierarquize os diferentes saberes, mas que os junte no mesmo palco. Não é por acaso que nós decidimos fazer hoje, no teatro, os vários momentos deste encontro. Há um significado especial no facto de estarmos aqui no Teatro da Cerca de São Bernardo. Em primeiro lugar, porque o Teatro da Cerca e a equipa que está aqui no Teatro da Cerca tem sido muito parceira do SES neste desafio que nós temos vindo a tentar levar em frente nos últimos anos, e cada vez mais, cada vez que fazemos um novo evento, as coisas vão se transformando e vão sendo cada vez mais desafiantes. Este encontro é muito especial, em primeiro lugar até porque é um encontro que não é apenas organizado a partir do SES, nós colocámos todo o nosso empenho, todo o nosso carinho nesta organização, mas foi um encontro já numa parceria que se criou entre nós, investigadores e investigadoras do SES, nomeadamente entre mim, o professor Boaventura de Sousa Santos, que tem sido a pessoa que desde há muitos anos nos vem desafiando a trazer para dentro da academia estas outras formas de expressão e estas outras narrativas, mas houve aqui também um desafio lançado por pessoas que têm um pé na academia e um pé no rap, nomeadamente dois rappers com quem nós temos vindo a trabalhar muito de perto, um deles está aqui do meu lado direito, é o René Inquérito, um rapper brasileiro, e o outro é o Mossoró, que começaram a desenhar uma primeira proposta, juntamente com duas colegas de Lisboa, a Federica Lopático vai estar numa das mesas e a Marciliano se encontra aqui também à minha direita. E tem sido um prazer muito grande fazermos isto em conjunto e neste momento aquilo que nós pretendemos cada vez mais é não criar espaços de separação em que existe um momento lúdico, específico, em que está apenas o rap e depois o outro momento em que os cientistas sociais estão a falar sobre o rap. A nossa ideia é sempre ir muito mais a longe e vamos nos desafiando para ir mais a longe, para construirmos esta ciência com o rap, com a arte e nunca apenas sobre o rap ou sobre a arte. E é por isso que é possível que existam aqui alguns momentos surpreendentes, porque eu penso que neste palco pode acontecer tudo e pode acontecer tudo em qualquer momento. Não quer dizer que o rap ou a poesia fique guardada para o final do dia ou para a noite, esperamos que ela possa vir a surgir aqui, porque cada um dos nossos convidados e das nossas convidadas está convidada, desafiada e desafiada a trazer para este palco, em qualquer momento, o discurso no qual se sinta mais confortável. Esta mesa é composta por quatro pessoas com perfis muito diferentes. Desde logo está o professor Boaventura de Sousa Santos, que como vos disse, desde há algum tempo nos vem fazendo este desafio a todas e todas nós no SES, para termos esta abertura, para começarmos a pensar não apenas no nosso espaço de conforto, mas com os outros espaços, que há alguns anos atrás fez um livro de rap, que se chama O Rap Global, e do meu lado direito está o René Inquérito, que é um grande rapper brasileiro, que se disponibilizou na altura a trabalhar conjuntamente com o professor Boaventura para fazerem uma coisa que se chamou A Ópera do Rap Global. Do meu lado de esquerdo, ao lado do professor Boaventura, está o Mais dos Dilemas, é um dos rappers mais antigos e um dos rappers mais importantes do cenário do rap em Portugal, é um prazer enorme tê-lo aqui connosco, e ali à minha direita está a Márcia Leão, que é uma doutoranda que tem vindo a trabalhar sobre questões do rap na Guiné-Missau. Cada um deles, e a Márcia, irá fazer depois a apresentação sobre eles próprios, na forma como eles se sentem confortáveis a fazer a sua apresentação, e eu não vou levar mais tempo nesta introdução, e vou passar a palavra ao René Inquérito, que passará à sua apresentação, nesta mesa que se chama A Raiva é a Saliva da Alma, o Hip Hop, as Ciências Sociais e a Intervenção Política. A Raiva é a Saliva da Alma, a Raiva é a Saliva da Alma, a Raiva é a Saliva da Alma. A Raiva é a Saliva da Alma, um dia, antero, um preto vindo da Angola, saiu da África, desembarcou na Europa, para escapar das turbulências da terra natal, fugiu para Portugal. Foi num subúrbio em Lisboa, cheio de gente e racismo, que ele viveu o desterro que ele criou o seu filho. O moleque cresceu esperto, é ligeiro, nunca treme, mas vive os fantasmas do pai, seu nome é Kenny. Raízes desesperadas, em busca de água, num rio feito de cimento, onde não brota nada. Talvez um dia ele volte para a mama África, para a mama Angola, materna pátria. Aprendeu que pela cor da pele ser diferente, os seus antepassados viraram antecedentes. Fez dos problemas, poemas, para o mundo inteiro escutar, obra de arte, de uma tragédia familiar. A raiva é a saliva da alma, 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 a raiva é a saliva da alma. Meu vulgo é Renan, meu nome é Inquérito, e eu vou ligando os morros, tipo um teleférico. Uns vêm de carro, outros vêm de bike, nós, vêm de pó. Pó, esia e só. Nos livros, nos discos, nos pinos, nos papel, transformei um grupo de rap num cartel. E era tudo que eu tinha. Essa foi minha cota. Fazer as folhas do caderno, vale mais que as folhas de coca. Também, com tanta letra horrível, que uns aí tem feito, nem caderno de caligrafia dá jeito. Não sou nazista, não, só que aqui em ação, faço teatro virar um campo de concentração. E eu tenho mó ciúme disso, não abro mão, possessivo, tipo o Sarney com o Maranhão. Agressivo, mais que policial de plantão. Só um aviso. Se Elvis não morreu, nós também não. O funk, o rock, o pop, pode até ser a trilha nas quebradas. Mas só que o rap é muito mais que trilha. É estrada. O rap é a comunidade num mutirão, enche na laje. É ir no cinema ver um filme, tá lá o Tchupac, o Sabotage. Rap é quando um menino preso, que mal escrevia, contraria e ganha um concurso de poesia. O rap é house preto, não é bala de tutti-frutti. É um carrinho de dog, que hoje é food truck. A caneta do GOG, a agulha do KLJ, os pés do Nelsão, as mãos dos gêmeos, no spray. Quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi, foram rap, antes mesmo do rap existir. Um texto do Ferréz, um samba do Adoniram, são rap, tanto quanto um som do Utenklan. E as tia, que leva sopão pros mendigos. É rap até umas horas, mais que os MC umbigo. O rap é tipo o Galileu e a sua teoria provou que o mundo não é centro, ele é periferia. Sarau da Coperifa, São Paulo, Zona Sul, resgatando mais gente do que o SAMU. O rap é Milton Santos, é Paulo Freire, é escola. Tem uns que estuda, e outros que só cola. Rap é a mãe de família que vira freestyleira. Improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira. Um pivetinho ouvindo, racionais, com 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Foi tão rap subir no telhado e conseguir virar antena só pra assistir. Yo, MTV, Dinadi, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bizerra da Silva e Mussum. Foram rap também. E quando uma palavra salva um moleque, uns chamam de conselho, outros de rap. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu quis fazer a apresentação, assim, porque eu acho que ela falava muito sobre mim. Eu sou rapper, poeta e costumo dizer que nas horas vagas eu sou professor de geografia. Tenho o prazer de estar aqui hoje com todas essas pessoas. O meu envolvimento com a academia, com o rap, se deu porque eu acreditava, acho que como um filho de mãe solteira no Brasil e vários da minha época tinham no rap como se fosse um pai, assim. O pai que você não teve era a voz, uma referência de um mais velho que você tinha. E eu cresci ouvindo esse rap e tinha um rap que dizia que o estudo é o escudo. Um rap do Gorg. O estudo é o escudo. E aí, então, percebi que o rap e o hip-hop ficavam pequeno para tentar levar tudo o que eu queria. E aí eu fui fazer um curso de licenciatura. Eu virei professor de geografia. Fui dar aula num assentamento rural. E eu descobri que todo professor é um MC. Porque o MC é a sigla para mestre de cerimônia. Então, estamos aqui hoje como MC. O cara que apresenta o Oscar é um MC. O cara que apresenta a formatura é um MC. E o professor é um MC. Só que talvez a sigla do MC para o professor é que ele é o mestre da classe. Certo? Ele está ali à frente da sala de aula. E eu acho que o professor, em qualquer instância, é o maior de todos os MCs. Porque o professor está todo dia com a mesma plateia e tem que passar um conteúdo diferente a cada dia. Diferente do MC que está no palco e a cada dia tem uma plateia nova e pode passar o mesmo conteúdo. Então, o professor é um grande MC. E eu me descobri enquanto professor sendo MC na sala de aula. E me descobri também enquanto MC sendo professor. E depois que conheci o trabalho do professor Boaventura e depois que nós trabalhamos junto no Rap Global, cujo poema que eu fiz aqui, A Raiva e a Saliva da Alma, é um dos poemas, dos textos, que está lá no livro do professor, que na verdade abre o espetáculo e dá nome a essa mesa. Por isso que eu começo com ele. Então, assim, eu tenho vivenciado ao longo dos últimos anos essa passagem entre o hip hop e a academia, tentando sempre fazer uma ecologia dos saberes ou uma extensão ao contrário. Tentando unir as duas coisas sem hierarquizar, sem dizer. porque nós temos dois saberes. O da ciência, que é supervalorizado, e o do rap, do hip hop, que é subvalorizado. E quando nós encontramos pelo nosso caminho pessoas que têm, não sei, essa iluminação ou esse sentimento de conseguir unir, de conseguir ouvir o outro, elas nos mostram o quanto a gente pode transformar. Porque eu digo, a gente é mais parecido que diferente, saca? Só muda o sotaque, a quebrada, os problemas, dilema, os mesmos de sempre. A mãe que segura, o pai é ausente. A escola é uma esmola e o plano deu certo, deu certo. Com os livros longe, a TV sempre perto. Pra nós aqui, haja espera, haja fila, haja calma, haja chá de cadeira e de camomila. Haja força, pra si que enfrente, firmão, resistindo a extinção, tipo o cobrador de busão. Já parou pra pensar? Reparou? Que conquista é escada, não é elevador. Eu também já perdi vários parceiros que foram atrás das verdes e acabaram no vermelho. Sonharam em ter várias de cem na sacola, pra compensar as notas U que não tiveram na escola. Naquele tempo, carro de bandido era opala e os moleques não matavam nada, além de aula. Ninguém sabia inglês. Um truta traduziu. Falou que hip hop era mexe o quadril. Então eu traduzi a minha maneira. Fui mexer o quadril e tirar a bunda da cadeira. Levantei, fui correr, mas não fui correr numa esteira. Fazer por merecer, porque essa vida é passageira. Quase que eu nem tinha força, nem músculo. Só a esperança, piscando em maiúsculo. E aí, hoje eu não sei mais se eu sou um pesquisador, um professor, um MC, um poeta. Eu acho que eu tento levar isso que eu aprendi com a cultura hip hop pra academia. Tento também aproximar os dois mundos. E porque eu lembro a primeira vez que eu cheguei no meu bairro e falei que existe uma universidade próximo da minha casa. Chama Unicamp. Universidade Estadual de Campinas. Cidade de Campinas, interior de São Paulo. E eu lembro que quando eu falei, eu tava com uma mochila nas costas e aí encontrei com os meninos no ônibus. E eu falei, e aí, você tá vindo de onde? Falei, ah, eu tava na Unicamp. O cara falou, você tá doente? Porque existe o hospital universitário da Unicamp. E a referência da maioria das pessoas que lá vivem é ir lá quando precisa usar o hospital. Não usam a universidade. E aí, aquilo foi um impacto muito grande pra mim. Porque eu falei que eu tava vindo da Unicamp. E ele perguntou se eu tava doente. Eu não entendi se eu era doente porque tava querendo estudar. Ou se eu era doente porque tava... E aquilo ficou na minha mente reverbera anos depois. Porque foi se construído uma barreira e um discurso de que a universidade não é pra nós. E de que a academia não é pra nós. E é um discurso que reforça esse afastamento. E eu acho que um encontro como esse, uma ecologia dos saberes, ela faz ponte, né? Eu falo que a gente é que nem concreto, sabia? Uns viram muro, outros viram ponte, algum dia. E aí, eu acho que isso é uma ponte, é um diálogo entre os saberes. Eu sou feliz por poder estar vivendo isso. E por poder também fazer essa extensão. Ao contrário, seja através das rimas, seja através das aulas e do que for. E eu acho que nas próximas gerações nós teremos dentro do hip hop, não só MCs, DJs, B-boys e grafiteiros. Que são os quatro elementos do hip hop. Eu sonho com um dia que nós tenhamos dentro do hip hop, médicos, psicólogos, assistentes sociais, professores, dentistas e todas as outras coisas. Porque eu acho que extrapolam esses quatro elementos. Mas, somos letras no mundo de números, diria Ferréz. E aí, eu gosto daquela frase do professor Paulo Freire que fala assim, as palavras não mudam o mundo, as palavras mudam as pessoas e as pessoas podem então mudar o mundo. Eu vou fechar a minha fala fazendo uma dedicatória aqui. Essa aqui é para os economistas e para os banqueiros. E para toda essa raça que come dinheiro. Que não contente com os números e com as cifras que tem. Estão se metendo a besta com as letras também. É, adoram dividir a gente em classe. É só ver. Classe A, B, C, D. Só se foder. Aí, pega toda a sua etiqueta e a sua classe e some daqui com essas calculadoras covardes. Já fomos divididos, subtraídos, vendidos demais. Tá ligado? Não queremos virar classificado. Quem precisa de classe? É a molecada. Sem sala de aula. Nas escolas, de lata. Deixa as letras para eles. O que eles precisam mais? Aprender o ABC para ajudar os pais. Para construir um futuro e mudar de vida. Para não virar só número. Estatística. Deixa as letras para os alunos e para os professores. Deixa para os poetas, para os compositores. Até quando vamos ver o povo viver e morrer sendo o quê? Apenas um número no RG. Não estamos à venda, já tiramos à venda e eu vou te contar. Ah, vou te contar. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Nem a prazo, nem a vista. Com juros, sem juros, eu juro. Eu juro. Nem que seja num próximo futuro. Afinal, não é de hoje que a gente segue a sóis. Com vocês, sem laços. São mais nós. Podem ter meu dinheiro, mas nunca meu crédito. Por mais que façam, vão estar sempre em débito. Quer saber a riqueza que eu prezo e respeito? A riqueza guardada no cofre do peito. Riqueza da vida. Nela que eu acredito. 18 quilates de sorriso. Só vou desistir, abortar minha missão, quando a educação virar ostentação. Obrigada, René. Vamos agora passar para alguma coisa completamente diferente. Vou passar então a palavra à Márcia Guião, que se vai apresentar. Boa tarde a todos. É diferente, mas eu não vou rimar nem dançar, né? Porque eu acho que essa é a essência desta mesa fantástica. é unir e aproximar, e na verdade estou falando uma bobagem, porque já aproximou há muito tempo, aquilo que era considerado marginal, aquilo que estava longe de chegar perto da academia, que é o rap, que é o hip-hop. E ao mesmo tempo, estou aqui como acadêmica, como cientista, para poder pensar nisso também. Então, eu diria que isso é fantástico. Eu estava aqui observando, ouvindo o meu amigo Renan, ao mesmo tempo observando o público, e percebendo que vocês não se divertiram, vocês refletiram, e sentiram a força do rap como palavra, como ideia, sentiram a força do rap como mensagem. Isso é fantástico. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. E isso me faz muito feliz. Então, eu vou pedir desculpas, mas eu acabei preparando um pequeno paper, vou ler para vocês. Eu acho que esse diferente é exatamente isso, mas ao mesmo tempo, quero dizer que eu fui picada também, por essa... por esse mosquitinho fantástico, e quando percebi que eu poderia pular do outro lado desse muro, e perceber a riqueza e o poder que é o rap, o hip-hop, o quanto tem a nos ensinar, isso realmente me fascinou. E eu sinto-me realmente muito honrada de, como cientista, também poder estar contemplando, e discutindo, enfim, pensando o que significa isso tudo para nós. Está bem? Então, eu penso que, ao longo dessa leitura, eu já me apresentando também. Então, já peço desculpas por isso. Mas eu quero iniciar cumprimentando o professor Boaventura por ter acreditado nesse projeto e de imediato já ter abraçado conosco essa ideia. A Sara, pela competência de também nos permitir estar aqui hoje. Ao Renan, inquérito, e ao Moçoró, que convidou a mim e a amiga Federica do Pate para abraçarmos o projeto e iniciarmos isso tudo. Então, e ao Maze, que compõe essa mesa conosco e também tem muito a contribuir. Vocês vão saber logo, logo. E para mim é um imenso prazer poder estar aqui discutindo e repensando o rap, o hip-hop e a academia, as ciências sociais e a política. E é mais ou menos nessa linha que eu desenvolvi. Eu vou tentar não ser muito... não me alongar muito, não ser muito cansativa, mas espero que vocês compreendam. Até porque o meu início acadêmico foi muito desafiado, porque nunca olhou de uma outra forma, a não ser com preconceito para o rap e para o hip-hop. Então, eu acabei desenvolvendo aqui, escrevendo aqui algumas frases que eu ouvi quando iniciei a minha pesquisa de mestrado, por exemplo, que foi lá no Brasil, que foi sobre a construção da identidade do negro. Isso é muito forte lá. Essa questão da democracia racial não existe e estão usando o hip-hop e o rap como um caminho para que pudesse elevar a autoestima deles. Então, uma das primeiras frases que eu ouvi foi essa. Você está preparada para este embate? Tem certeza que você quer discutir sobre racismo? Porque estamos falando de periferia, estamos falando de um núcleo afrodescendente muito forte nesse contexto. É isso que você quer discutir? Segui. Então, eu ouvi. Isso é científico? Vale a pena discutir isso? Bom, vamos lá. Quando eu me perguntava sobre o que você vai escrever? Sobre o que é o seu tema de mestrado? Ah, é sobre o hip-hop. Ah! Aí você já imagina já as interrogações aqui em volta. O que é isso? O que vocês estão a dizer? Ou então me diziam Ah, é aquela música que fala de palavrão? É isso? Opa! Meu Deus! Já ouvi também. Não entendo por que esses rappers se classificam como poetas urbanos. Isso eu ouvi de um poeta. Bom, enfim. Pulando. Me disseram também Tem certeza que você vai escrever sobre isso? Talvez isso seja só marketing. É uma questão de marketing. De aparecer na TV. Vai escrever sobre rap, hip-hop? Pra quê? Eu não acredito nisso. Também é uma frase que eu engoli. Enfim. E ainda algo como Ah, que interessante. Quantas páginas vai ser tua tese? Vai ter tua tese? Eu falei, não sei. Talvez umas 300 páginas. Vai ter assunto pra tudo isso? Bom, enfim. São provocações que, na verdade, foram me dando mais gás. Mais força. Mais vontade de escrever e pesquisar. E mostrar Que nunca o rap ou hip-hop esteve afastado. Essa questão de sempre periferia. De marginal. De língua vaginal. Isso nunca existiu. Porque, de fato, é uma mensagem real. De uma sociedade que está aí. E que precisa ser vista. Que precisa ser cuidada. Acho que esse é o ponto de partida. Então, mais ou menos por aí Que eu fui tentando escrever Pra que nós pudéssemos pensar O que, de fato, é o rap. O que, de fato, é o hip-hop Dentro de um contexto de tratamento. Nós estamos falando de uma cultura Ou de um movimento? Nesse incerno, né? Bom, enfim. Revisitando isso tudo, Obviamente, eu comecei a pensar Qual seria ou poderia ser A minha contribuição nesse contexto. E, peço desculpas. Não queria ser repetitiva, Mas eu quis iniciar O que eu escrevi Com uma homenagem Ao meu amigo Inquérito. E eu vou repetir O que você já disse aqui. O rap é a comunidade Enchendo a laje. Não estraga, não é só. Não. É ir no cinema ver um filme. É estar lá no sabotage. É quando o moleque Da fundação contraria E ganha um concurso de poesia. E aí eu botei reticências Pra não... Porque você foi além. Obviamente. Na verdade, eu quis Lembrar que o rap É a mensagem. É a palavra. É a representação do povo. Então, é através desse contexto Que nós podemos Repensar ciências sociais E política. Uma história que foi marcada Sempre por problemas sociais Eminentes. E que, desde a sua origem Permitiu grandes debates Sobre o que, de fato Ele representa O hip hop Na verdade Sempre teve uma história Marcada também Por uma sociedade pobre Sem recursos Talvez essa ligação direta Com a periferia Marca essa cena Esse contexto Problemas Com recursos financeiros Enfim E a periferia Na verdade Ela acaba se destacando Como sendo Um local E aí eu estou falando Olha que coragem minha Falar esperto de um geógrafo Senhor Mas a periferia Ela marca, de fato O afastamento Aquilo que está longe do centro Aquilo que está longe De ser tocado De ser apreciado Como eu já disse agora há pouco Cuidado Portanto, é um lugar Com falta de infraestrutura Um lugar Com uma pobreza extrema E esse é um fato Que observa-se aqui Em Portugal Observa-se no Brasil Observa-se em África Nós temos ali Uma realidade De carência De pobreza, talvez E que derruba A autoestima Derruba A vontade De buscar Então, o Renan Ele lembra muito bem Quando nós tivermos aí Jovens Que tem na força da educação Essa Essa linha aberta Essa porta aberta Para poder mostrar Que olha Eu estou aqui Eu sou gente Eu posso Isso vai ser fantástico É uma questão de identidade Há hoje universidades Que ensinam A cultura hip-hop E eu me sinto muito feliz Por isso Dentro desse contexto As ciências sociais E políticas Conseguiram aproximar De alguma forma Desculpa se eu trago os lobos Para ciências sociais E políticas Porque realmente Não foi economia Não foi Foram as áreas humanas Que começaram a prestar atenção No que significaram Dessas mensagens E destas palavras Então nós temos hoje Essa aproximação já Então já é uma vitória Das escolas Da escola E o hip-hop Então é a ideia De uma cultura Estritamente local Que já ficou para trás E que hoje Começa a reverter E trazer jovens Que mostram Que já não dá mais Para ficar no mesmo lugar Já não dá mais Para pensar Que isso não tem solução Eu posso buscar Uma saída E eu vejo Que isso é muito importante O papel O papel do hip-hop E do rap Desafiam Os aspectos Mais preeminentes Da história Do desenvolvimento social Há uma pesquisadora Norte-americana Na verdade Ela é mexicana Mas ela tem uma escola Em Nova Iorque Professora Marta Dias Em que ela Acabou Dentro desse contexto Dessa história Também Abrangendo Esse processo E abrindo as portas De universidades Lá E que isso acabou Se expandindo Para outros lugares Mas ela Provoca Com algumas perguntas Que eu acho fantásticas Que ela diz o seguinte E se a história Do hip-hop E a sua cultura criativa Puder ser usada Para desafiar Os problemas locais E globais Reformar E melhorar Os modelos Existentes Fortalecer E melhorar A democracia E se o hip-hop Puder transformar O pobre e oprimido Período Esquecido Um cidadão Produtivo Colocá-lo Como um cidadão Produtivo Engajado Pensante E livre Eu achei isso Fantástico Porque Ela viu Na educação A resposta Para essas perguntas O processo Para todos Esses aspectos Então na verdade O que nós podemos Pensar aqui E eu vou ter que Curtar A fala Porque senão Vai ao Tempo Ao longo do tempo É pensar que Hoje nós não temos Essa divisão Hip-hop Nós temos Nós temos Na verdade Uma aproximação Gigantesca Com uma contribuição De vivência Fantástica E que pode Nos trazer Imensas contribuições E fazer sociais Que possa nos trazer Imensas contribuições E fazer político Só que nós temos Que agir Precisamos sair do lugar E começar a entender Que o estudar O hip-hop Na verdade É um fator Também De ativismo Político Eu preciso Fazer alguma coisa Eu preciso Transformar E é isso Que me levou A estudar Em Diadema São Paulo Na casa do hip-hop O fazer Do hip-hop Lá Em políticas Públicas Com as câmaras Com a câmara municipal Que dava aos aprendizes A oportunidade De levantar A autoestima De buscar oportunidades No mercado de trabalho De achar uma saída Hoje Essa Marta Dias Por exemplo Eu já falo Empreendedorismo Do hip-hop Os diferentes lugares As diferentes realidades sociais Têm permitido Através do hip-hop Têm permitido Várias saídas Dentre elas A gravação de discos A escrever Poemas E livros E programas E expandir isso Para o mundo E ganhar espaços Então eu penso Gente Só para finalizar Realmente E não me estender Que nós já estamos Num processo De que Não dá mais Para olhar Tudo de uma maneira Local E diferenciada Mas Que esse fazer Se torne de fato Um movimento social Que esse fazer Se torne de fato A transformação E aí eu finalizo Também Com uma outra homenagem Ao Maze Que eu peguei também Uma frase Onde ele diz o seguinte É vida bendita Palavra dita Sai da alma Espremida Como uma lágrima Retida Há muito tempo Para ser vertida Eu penso Que essa Essa situação De alma Oprimida Já está Ficando Para trás Nós temos Muito O que mostrar Me desculpe Se eu coloco Nós Porque agora Aqui eu já estou Aproximando E envolvendo De alguma forma A academia E o hip hop E eu fico muito feliz De ter Grandes representantes Do rap E do hip hop Dentro da academia E mostrando Que realmente Já houve a versão E já houve o destaque Portanto Estamos aqui Para fazer a diferença Obrigada Muito obrigada Márcia Nós vamos então Passar de imediato Ao mês Olá a todos Boa tarde Antes de mais Quero agradecer O convite É um prazer enorme Estar aqui Principalmente Rodeado Destas figuras Ilustres Aqui ao meu lado Eu sou apenas Um desconhecido Que Escreve Algumas coisas E bebita Em cima De batidas Portanto É um prazer enorme Estar aqui Bem acompanhado A falar um bocado Da minha experiência O meu nome É André Neves O meu nome De guerra É Mais Faço parte Do coletivo Dilema Uma banda Nascida em 96 Na cidade do Porto Eu tenho 38 anos Comecei Ou entrei Para o movimento Hipop Aos 15 14 15 anos E os Dilema Começaram Quando eu tinha 16 Portanto Portanto Mais de metade Da minha vida É passada A fazer rap Bem mais de metade Portanto O Hipop Acaba por ser A minha vida Basicamente Entre outras coisas Outros gostos Que eu fui desenvolvendo Mas Foi uma paixão enorme Que tive Nessa altura E A minha porta de entrada No Hipop É o grafite E eu começo A desenhar Palavras Nas paredes Não sabendo ainda Que iria continuar Ligado à palavra Não desenhada Mas A palavra dita E Passado Pouco tempo Comecei a escrever E comecei A perceber Que gostava De De falar Sobre o que me ia na alma Gostava De Replicar Ou tentar Replicar Ideias E conceitos Que eu ouvia De rap americano Porque na altura Eu faço parte Da primeira geração De De Rappers nacionais Alguns São mais velhos Do que eu Mas eu já nessa altura Já escrevia Portanto Considero que faço parte Dessa primeira geração E Enquanto Fazia grafite Já ouvia E já consumia Rap americano Constantemente Nessa altura Estava a estudar Artes visuais E A determinada altura Percebi Que não estava ali A fazer nada Gostava Mas a minha paixão A minha real paixão Era o rap E queria escrever E queria fazer Disso A minha vida E Não havia propriamente Um curso superior De rap Não é? Não Acabei por Por criar o meu E tive Tive professores excelentes Tive O professor Rakim Ou O doutor KRS-One Ou O NAS Que para além de serem professores Eram meus amigos Porque eu relacionava-me Com aquelas letras Com aquelas vivências Aquilo estava a acontecer Em Nova York Mas Se calhar também estava a acontecer No Porto Nos bairros Onde eu vivia Onde eu passava Onde eu passava tempo Com pessoas Que estavam Na mesma Sintonia E E a viver As mesmas experiências Portanto Eu identificava-me Realmente Com aquele estudo Viva Eu sempre fui Uma pessoa Bastante curiosa Desde miúdo E quando descobri Essa paixão Desenvolvi Ainda mais Essa curiosidade E foi aí Que eu tirei O meu curso Da rua De sociologia Também Portanto Eu comecei A querer conhecer As pessoas E os sítios Onde elas vivem E E E sempre Tive facilidade Em relacionar-me E em comunicar Com toda a gente Fossem mendigos Milionários Pessoas engravatadas Pessoas completamente Rotas Pessoas De todos os tratos Sociais E E acho que Essa experiência Que me foi passada Pela convivência Com essas pessoas Fizeram de mim Um rapper que sou Que basicamente Falo da vida Das pessoas Da sociedade Da Da relação Entre as próprias pessoas E E basicamente Como o principal Objetivo Das minhas palavras E da minha escrita Eu tenho O abrir os olhos Para esta Distopia Em que vivemos Já há muitos anos Em que as pessoas Vão levando as suas vidas Um pouco Adormecidas Sem conseguir Perspetivar E ver de fora A máquina Na qual estamos Envolvidos E esse é Principalmente O meu objetivo É chegar Às pessoas Tocar Tocar As pessoas A Márcia dizia ali Um bocado Que estava a dizer Somos Estava a se apropriar Daquelas palavras Que tinha dito Minhas E do Reinã E apropriá-las Na academia Eu normalmente Escrevo Os meus raps E eles Nesse momento A partir do momento Em que eu os depito Eles já não são menos Não tenho nada a ver Com o rapper Egocêntrico Que quer Que quer viver O estrelato E que quer se vangloriar Das tuas palavras As palavras Já não são minhas São de quem as ouvir E são das pessoas E é E é com enorme satisfação E Ao longo destes anos Foram muito poucos Os anos em que eu vivi Do rap A dar concertos E a A fazer dinheiro Para a minha Sobrevivência Do rap Portanto eu faço Porque gosto E faço por prazer E o principal Income Que eu tenho Do rap É o que as pessoas Me dizem É precisamente Um miúdo Chegar à minha beira E dizer Olha Tu em 2000 Mudaste a minha vida Deste-me Uma visão Uma perspectiva Diferente De determinada situação Ou Ter um pai Com um filho Que vai É um concerto E dizes Tu mudaste a minha vida Em determinada altura Com aquela rima Daquela letra De dilema E agora eu trago O meu filho Porque eu quero Que ele partilhe Essa experiência Agora aqui ao vivo Contigo E quero que ele Te conheça Isso sim É que é o real Pagamento Que eu tenho Pelo que eu faço Pelo que eu faço Que é a minha profissão Sempre Sempre com part times Para tentar manoeuvrar Para tentar Sobreviver Do rap Porque infelizmente Somos um país Pequeno Uma dimensão Muito pequena E esta cena Do rap Vem até muito Recente E as pessoas Estão mais Abertas A um estilo De rap Fácil Com uma mensagem Mais simples Mais pop Mais comercial Se calhar Aí sim Nessa vertente Há pessoas Que sobrevivem A fazer rap Quando a mensagem É um bocado Mais encriptada É mais difícil Dificulta Um pouco Entretanto Ao longo Destes anos Foram 20 e tal Anos De experiências Com dilema A viajar o país todo A conhecer as pessoas A conhecer as cidades Todas Portugal E ilhas Portugal Continental E ilhas E foi Isso foi realmente Enriquecedor Foi uma das coisas Que eu ganhei com o hip hop Eu conheço O português Conheço mesmo bem Porque já estive com Todas as pessoas Todos os distritos E sei Como é que elas são Outra das coisas Muito importantes Que eu ganhei com o hip hop Foi a possibilidade De viajar De viajar em Portugal Viajar fora de Portugal Eu em 96 Nunca imaginava Eu era um puto No segundo piso Que é a casa do mundo Dos dilemas A fazer umas rimas E nunca imaginei Que pudesse Como aconteceu no ano passado Poder ir partilhar A minha experiência Ao Alemão Ou à cidade de Deus Ou à Santa Marta E estar com a comunidade Na favela Partilhar um bocado A minha experiência Sentir a experiência De vida lá Por eles Sentir as dificuldades Sentir a alegria Nunca imaginei isso E isso foi o hip hop Que me deu Se eu tivesse Feito um curso De artes visuais Se calhar não tinha tido Essa experiência de vida Se calhar sim Mas Dificilmente Era outra Não era esta Que eu tenho E acho que Vai continuar Isto é uma bola de neve E o hip hop Durante os próximos anos Já é uma coisa Que ele astrou mundialmente É uma linguagem Universal Eu estou com um MC Nipónico Não percebo uma palavra Que ele está a dizer Mas eu consigo perceber A intenção Nos versos de Deus Ou consigo Descodificar os movimentos De um B-boy Sul-africano Ou consigo olhar Para um Lettring De um Sei lá De um alemão E é Espetacular Porque todos nos entendemos Todas as pessoas Que estão neste movimento Portanto Nem é só a palavra Que importa aqui A palavra é importante Mas a intenção Que está por trás Da palavra É mais forte E essa união Esse sentido De que realmente Somos diferentes Como dizia ali o Renan Nós estamos muito parecidos Se formos ver O animal É muito parecido Nós somos todos Sentimos da mesma forma Choramos da mesma forma Rimos da mesma forma Depois Aí Os nossos percursos Vão-nos levando Vão-nos transformando E E vão-nos dando Peculiaridades Mas Somos muito Muito parecidos Na nossa base E acho que O hip-hop Unifica Dessa forma Traz-nos Traz-nos Para essa realidade De que realmente Somos muito parecidos Somos um Basicamente 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 Não tenho muito A acrescentar Porque Já falei Do meu percurso E É só isso É o que eu soube Não tenho grandes Teorias académicas Sobre o hip-hop O hip-hop É vivido É experimentado É vivenciado No terreno Não há uma coisa teórica É sentido Tem que ser sentido Tem que ser praticado Não vale a pena estudar muito E perceber a influência Que ele tem Nas pessoas Tem que ser sentido Tem que ser feito Porque senão Não passa Teorias Queria-vos mostrar Só um bocadinho O Renan Rimou bastante E eu Pronto Ficaram com uma noção Do que é que ele era Através da rima dele Eu não trouxe nada Preparado Nessa forma Mas Mas tenho aqui Uma letra Para vocês Ficarem com uma amostra Do que é A minha expressão Poética Esta é um bocado Política Como quase todas As minhas letras Mas Já que é A raiva É a saliva Da alma Esta se calhar Encaixa bem Ei Acorda já Presente Aqui Agora Adora o universo Agrandece Fauna e flora Não sejas mais Uma ovelha Que se rende A esta ditadura Que nos prende Sente Cito Agostinho Da Silva E os seus ensaios Que a morte Nos colha Vivos Não suicidados Voemos como Cavalos Alados Sem medos Sem desculpas Teremos que Enfrentá-los Urbos São morgos De população Escravizada Ciborgues Da civilização Mecanizada Desumanização Intoxicação Ácida Torpes Com insensibilidade Máxima Triclopes Tropeçam Nas armadilhas Do ego Sem campo De visão Terceiro olho Cego Nós não somos Números Em páginas De Excel Mas corações Pulsantes Nesta torre De papel Obrigado Obrigado Logo à noite Depois já podem ouvir Mais rimas minhas Só para terminar Gostava de dizer Que O hip-hop Revelou-me Qual é que era A minha verdadeira vocação Andei muitos anos À procura A pensar O que é que eu vou ser O que é que eu quero ser E de repente Pelo hip-hop Eu percebi Que era um educador E é o que eu sou E é o que pretendo Continuar a fazer Obrigado Obrigada mais Como mais acabou de dizer Mais juntamente Com o Renan Inquérito Entre outras e outras Rappers Vão voltar logo à noite Depois nós já fazemos Uma pequena síntese Daquilo que vai ser o programa Para já Vou então passar a palavra Boa aventura de Sousa Santos Boa tarde a todas E a todos E particularmente A meus queridos E à Márcia E aos meus queridos amigos Aqui na mesa Isto é uma utopia O que a gente está aqui A viver hoje A gente não inventou a palavra A gente não inventou a palavra Rappensando Mas inventou a palavra Rappensando As ciências sociais Que é o título Do próximo livro De coautoria minha E do Renan Inquérito Já vão saber É uma utopia É uma utopia Porque realmente Como diz o Sartre Todas as ideias Antes de serem realizadas São utopia Como é que nós Podíamos estar a imaginar Que nesta universidade De oitocentos séculos Sei lá Há oitocentos séculos Meu Deus Como é que nós Podíamos estar aqui A fazer Uma sessão Em que Não é fazer sobre REC É trabalhar com REC É trabalhar Naquilo que o Renan Já chamou E muito bem Não sei daquilo Aprendeu isto É ecologia de saberes Mas sim Portanto O que é isto Que a gente está aqui a fazer Eu penso que isto É uma zona libertada Este momento Que é uma zona libertada Do capitalismo Do colonialismo E do patriarcado E da ciência convencional Que sempre A ciência convencional Que sempre protegeu Exatamente estas formas De dominação É Uma zona libertada Que prefigura alguma coisa É prefigurativo O que está aqui É prefigurativo Imaginem Por exemplo Universidades Em que realmente Os educadores E os educantes Pudessem Ter esta diversidade Que está aqui presente Na mesa Por exemplo A diversidade dos temas A diversidade dos títulos Dos estilos Das narrativas Tudo isto É prefigurativo Daquilo que é possível fazer Se é possível fazer agora Poderia ser possível No futuro Porquê que não é agora? Porque o nosso sistema Está criado Para desperdiçar De experiência Que é aliás Um subtítulo De um dos meus livros Desperdiçamos Muita experiência Social Política Cultural Nestas sociedades Que nós vivemos Portanto Esta zona libertada É uma das formas Pelas quais Através Nós hoje Podemos imaginar Uma sociedade futura Porque a sociedade futura Não nos interessa muito Com um futuro distante Porque nós partimos Do que nós chamamos As epistemologias do solo As epistemologias do solo São procedimentos Para validar Reconhecer E valorizar Os conhecimentos Produzidos Pelos grupos sociais Que lutam e resistem Contra as opções Do capitalismo Do colonialismo E do patriarcado E portanto É um conhecimento Nascido na luta É assim que deve ser E o rap E o hip hop Estão exatamente Talvez Do melhor Conhecimento Nascido na luta E portanto Não quer dizer Que o conhecimento científico Também não possa ser Nascido Ou até usado Na luta Mas é evidente Que é essa a perspectiva Que nos anima E portanto Se a perspectiva É a luta e resistência Contra a opressão Então realmente Nós não podemos Estar a escolher As narrativas Porque todas elas São úteis Se todas elas Estiverem do lado Da luta Contra a opressão O grande problema Da nossa sociedade É que a opressão Está unida E os oprimidos Estão divididos Uns lutam Contra o capitalismo Outros contra o colonialismo Outros contra o patriarcado Mas nenhum luta Contra tudo E esse é o grande problema É por isso que a gente está Na situação Em que a gente está E portanto Nós temos que encontrar Outras maneiras de conhecer De viver E de praticar Praticar Nós estamos a tentar reinventar Não apenas O pensamento crítico Mas também As práticas políticas De insurgência De resistência E portanto Estamos apostados Em não desperdiçar Nenhum âmbito E é por isso que o rep É tão importante Neste momento O nosso contexto Porquê? Fundamentalmente Porque nós Começámos o século XX Com três grandes modelos Dois grandes modelos De transformação social A revolução E a democracia Entramos no século XXI Sem nenhum deles A revolução não está à agenda E a democracia Foi sequestrada Por antidemocratas É a situação Que a gente se encontra E portanto O nosso erro fundamental Ao longo do século XXI Onde digo o nosso Digo de todos Aqueles que lutam A partir de uma perspectiva crítica E não estão satisfeitos E inconformados Com esta situação De dominação Com estas três cabeças Realmente nós não fomos capazes De ver Como é que se poderia resistir A essa A opção A essa forma De dominar O mundo E portanto Eu penso que neste momento Se nós queremos Garantir A possibilidade De nos reencontrarmos Numa forma de resistência Só temos uma hipótese É que aquilo que foi dividido No século XX Tem que ser unido Nós dividimos totalmente A esquerda O pensamento crítico Divideu-se Entre os revolucionários E os democratas Por exemplo Democracia para um lado Revolução para o outro Perderam-se as duas Eu penso que o que é preciso Neste momento É revolucionar a democracia E democratizar a revolução Isso é uma tarefa enorme E o que estamos aqui a fazer Pequadinho que seja É uma utopia nesse sentido É revolucionar a democracia E democratizar a revolução Porque a democracia A revolução devia ser Uma coisa Prazerosa Alegre Feliz Aliás o movimento operário No século XIX Era muito feliz Fazia-se teatro Música Porque obviamente Os operários Não tinham acesso A nenhuma da cultura oficial Depois a esquerda Torou-se aborrecida O movimento sindical Torou-se triste A esquerda é triste Como diz o subcomandante Marcos Quem não baila Não faz a revolução Eu dizia Quem não canta Também não faz a revolução E portanto Eu acho que Nós estamos Aqui a pensar Que efetivamente O recuo vale por si Mas nada na sociedade Vale por si Vale pelo contributo Que dá E portanto Não faz sentido Estarmos a distinguir A arte e da política Que é o grande armadilha Que é o grande armadilha Do nosso tempo Foi isto Foi transformar A arte Em algo que é Simultaneamente Aorático Isto é Tempo privilegiado É um privilegiado É o artista Que tem um tratamento Muito especial Mas é totalmente marginal Não conta Não conta Porque conta São os medíocres políticos Que nos governam Portanto eu penso Que nós temos que Fazer essa ponte Entre arte e política Porque são realmente Formas de estar no mundo A arte é muito importante Para transformar a política E a política é muito importante Também para transformar a arte Mas pode a arte Nesta sociedade Resistir À tentação do capitalismo Sabemos muito bem Que a arte tem tido E os artistas Têm tido muitas vezes Este trajeto Começam radicais E depois terminam Ao serviço Do capitalismo Até do pior Não sei Mas realmente Dois dos rappers Que me influenciaram mais Na minha vida De escritor de letras de rap Foi o Kanye West E os Jay-Z Hoje são grandes empresários E muito conservadores Mas não eram Quando eu os conheci Quando eu os conheci Eram realmente Totalmente Revolucionários Porque realmente O que é que é importante Porque o rap é importante É porque é aqui Que está ainda A semente da revolução Se virem bem As letras Dos autênticos raps Porque também Há os outros Já comercializados E ouvimos aqui dois Neste momento O Arrimas É aqui que eu ouço A linguagem da revolução Também ouviu Nos anos 70 A com o Zeca Afonso Também Obviamente Que também Os viam Quem aqueles na Argentina Ouviam a Mercedes Sousa Ou no Chile Vitor Jano Mas hoje não estão aqui A canção de protesto Perdeu-se Quem visse Quem lêsse ainda Hoje fizesse um rap Com o José Mário Branco Sobre o FMI De 1975 Foi proibido De ser transmitido Na rádio Veria como aquele homem Naquela altura Em dois estados Estava a fazer rap Realmente Mas ninguém sabia O que estava a fazer Portanto o rap É o que nos resta ainda Da memória Da revolução E como uma memória É antecipação Se nós soubermos Efetivamente Superar A marginalização Da marginalidade Porque ele nasceu Exatamente Daí E porquê que nós Temos condições De fazer isto Precisamente Porque também Uma boa teoria É aquela que nos leva A um lugar Mais seguro Do que a outra Ora bem Nós consideramos Porque venham Enfim Aqueles que conhecem O meu trabalho E do meu grupo Trabalhamos muito Com movimentos sociais Com organizações indígenas Camponeses Mulheres Enfim Em várias partes do mundo O que é que a gente nota? Nota exatamente Que há uma linha abissal Que vai haver Uma letra de rap Que vão ouvir Exatamente sobre a linha abissal Alguns já ouviram Um ano passado Uma versão rap Da linha abissal A linha abissal É uma linha que devida A sociedade em duas A sociedade metropolitana E a sociabilidade colonial Ao contrário De que a gente aprendeu Na escola Na universidade E que eu próprio Ensinei durante muito tempo O colonialismo não acabou O colonialismo está presente Só que é de outra forma Não é a ocupação territorial Por uma potência estrangeira Mas é outra forma De colonialismo Pois inventámos Uma palavra muito estranha Chamada colonialidade Que não nos diz nada De facto Então eu prefiro Uma palavra mais estúpida ainda Que é hipistemologias Do sul Para ocupar o conceito Porque o conceito de hipistemologia É conhecimento separado As hipistemologias do sul É o conhecimento na luta Portanto ocupamos É um occupy É um acto de ocupação Tal e qual Como a universidade popular É um acto de ocupação Do termo Universidade Que é elitista E portanto O rap Se virem bem Mostra-nos bem A linha abissal A zona de não ser Como dizia o Frantz Fanon Aqueles que estão Do lado Do lado da linha Aqueles que não contam Que são vítimas de racismo De xerofobia De violência De islamofobia hoje Não são verdadeiramente humanos As teorias Que todos nós Que o próprio pensamento crítico Desenvolveu Na modernidade ocidental Foi sempre A olhar Para a sociabilidade Metropolitana Nunca para a sociabilidade Colonial E é dessa Que nós Temos que olhar As hipistemologias do sul Olham Dessa comunidade Portanto O réper são mestres São professores Porque exatamente Eles estão Na linha de não ser E apresentam O conhecimento A partir da linha de não ser Portanto Qual é A sua Especificidade Por exemplo Em relação a um livro Que eu possa escrever Sobre as hipistemologias do sul Porque é que eu tenho Que escrever A letra rap Para dizer as coisas Que não consigo Dizer a sociologia Eu não podia escrever Num livro de sociologia A raiva e a saliva da alma Imediatamente Os críticos Bem encartados Diziam Mas isto não é um sociólogo É um ideólogo É qualquer coisa Portanto Realmente As disciplinas Matam a criatividade Foi outra matança Que nós fizemos Ao longo deste século Portanto É preciso sair delas Como não é possível Sair de um momento Para o outro Porque temos as zonas Libertadas Que são estas E há muitas outras Na sociedade E depois temos que pensar Numa transição A transição Que estamos a fazer aqui É ir mostrando Que pode ser diferente Não vamos Obviamente Transformar a universidade Nem vamos Os rappers Não vão amanhã Estar a fazer A extensão Ao contrário Nós estamos a mostrar A possível Que é mostrar Uma transição Que é possível Não desperdiçar Tanta experiência criativa Tanta coisa maravilhosa Que existe E que está Marginalizada Precisamente Porque não é acreditada Do ponto de vista Do conhecimento Epistemologicamente Isto é Não é válido O conhecimento São opiniões Dos garotos Dos miúdos Umas miúdas E tal Não interessa Pelo contrário São mestres Todos nós Portanto Esta radicalidade Da linha abissal É fundamental Mas qual é a sua especificidade? A especificidade É que eles aprofundam O dissenso Toda a teoria eurocêntrica É uma teoria Obsecada Pela ideia do consenso Grandes filósofos Como por exemplo Lava Mas Fica obsecada Pela ideia do consenso Da argumentação Da razoabilidade O rep É exatamente O dissenso É o contrário Disso tudo Não é irracionalidade Mas é Uma racionalidade De outro tipo Uma racionalidade Que por exemplo Como viram as letras Que eu leio Nunca se separa Da ética Não é possível Argumentar racionalmente Sem dar com ética Uma intenção política E é isso Que efetivamente Distingue Esta ideia Do dissenso Mas para isso Nós vamos ter que fazer Muito trabalho De trabalho de transição O trabalho de transição Tem vários aspectos O primeiro É que nós temos que Criar mais espaços De afirmação Da arte Que parte da linha Abissada É o que estamos a fazer O rap É exatamente Isso e outros O grafite O funk Estamos a falar Teatro do oprimido Estamos a falar Exatamente desta Aqui Mas é evidente Que há muitas outras Temos que Criar mais espaços Onde elas se viram Elas deviam ter mais lugar Nas escolas Ter mais lugar Nas universidades Nos lugares Trabalham Nas autarquias Nos governos Claro que Em muitas autarquias Era melhor fazer O teatro do opressor Que o teatro do oprimido Mas isso é uma Enfim Infelizmente Mas é exatamente Esta ideia De uma intenção política Que nós precisamos De afirmar Estar mais presente No espaço público Que é o que está Aqui a fazer-se É por isso Que realmente Já vos posso anunciar Que eu e o Renan Estamos vindo a trabalhar De uma maneira Que talvez Também ninguém Pudesse imaginar Há uns anos Nem eu podia imaginar Que é eu escrever As minhas aulas Transcrever as minhas aulas Que até se chamam magistrais Se forem à página do CESI É assim que elas são chamadas São cinco aulas este ano E vamos publicar As minhas aulas Numa página E na outra página O rap Do Renan A minha aula O espelho do rap O rap O espelho da aula E portanto São cinco aulas Cinco raps E vai-se chamar Já pensando Nas ciências sociais Portanto É exatamente Uma coautoria Porque é muito coautoria Se virem bem O Renan agarra Nas minhas frases E transforma As notas narrativas E já acrescenta as deles Qualquer dia Estou a fazer o inverso Ainda não comecei Mas não tarda muito Não é? Não tarda muito Que a gente esteja nessa De maneira É exatamente A afirmação destes passos Que se podem agora Imaginar Múltiplas situações É que a gente pode fazer isso Agora me se pergunto Bem o seguinte Porquê é que eu tive Que começar pelo Brasil E não por Portugal? Eu hoje tenho contato Sou muito feliz De conhecer Conhecido o nome Só hoje é que Viu com o mês Aqui ao meu lado Não é? Mas eu tive Que são Com os suais Que vai estar connosco O Jaquilson E o Flávio O Hezbollah E o LBC de Solja Com os quais Trabalhamos já há uns anos Que estiveram agora Connosco Durante um curso de verão Durante dez dias E que foi extraordinário E que a minha ideia Que vão ser sempre Nossos professores No nosso curso de verão Foi uma experiência Extraordinária Mas efetivamente Essa experiência Veio depois Da minha experiência Com o Repas Do Rio Grande do Sul O Rafuages Sobretudo Que estão a escrever A história alternativa Do Brasil A partir da perspectiva negra Das grandes opressões De que foram vítimas Inclusive Que a história Do Brasil Não dá conta Como por exemplo Os lanceiros negros Que foram Trucidados Por os brancos Dos dois campos Que estavam Na guerra de Ferrapilha Isso nunca ficou Nunca ficou Registado nos livros Foi um acordo Entre eles Para que os negros Escravos Fossem todos Mortos E foram expostos Para a morte Mas isto não aparece nos livros Mas está no Rappers Estão a escrever a história Do Rio Grande do Sul E depois Tive a felicidade Obviamente De me encontrar com o Renan E a partir daí Estamos a fazer o show Do Rapp Clubão Vamos ter várias Outras formas de colaboração E portanto Vamos continuar Portanto a ideia É que há uma segunda Uma segunda medida Que nós temos que fazer E essa é alterar o canon Isto é Nós não só Temos que levar mais Criar mais espaços públicos Para a afirmação Desta ecologia dos saberes Que é um conceito fundamental Das hipotermologias do sul Conhecimento científico Conhecimento do rap Articulá-lo Transformá-los Numa ecologia de saberes Mas também alterar o canon Por exemplo Nas aulas do ano passado Isto não foi agora É inventado agora Temos vindo a trabalhar Já há uns anos Quem fazia Os resumos das minhas aulas É uma grande poeta Selam Em Portugal Que é Raquel Lima Fez três Delas E também as vamos publicar O que acontece É que muitas vezes Numa discussão qualquer Com críticos literários A objeção é sempre É selam poetry Mas não é poesia É selam Porquê? Porque não acreditam Na possibilidade Desta radical democratização Do ato poético Como estivemos Uma oficina Agora na nossa Curso de verão Em que eles tiveram Ela e eu Mico Mengussi Que estiveram a ensinar Exatamente como é que se faz Como é que a gente pode fazer A poesia Portanto Temos que vencer Duas grandes divisões Entre o que é verdadeiramente A poesia E a poesia selama Ou a poesia do rap E o que é arte E o que é artesanato Porque para nós Qualquer transformação política E essa é que vai ser A democratização da revolução É que a democratizar a revolução É transformá-la de arte Em artesanato E por isso nós falamos Da artesania das práticas Porque não há um princípio comum Não há um comitê central Que nos diga O que é que a gente vai fazer É a articulação das lutas É a articulação desde baixo Que existe também O conhecimento desde baixo Que nos vai permitindo Essa artesania Que é a criatividade Junto com práticas ancestrais Não são rupturas O artesão não faz rupturas Mas é criativo Mas não é considerado artista Porque o artista é o outro Ora bem Nós temos que vencer Tudo isso E portanto eu penso que A grande característica Para concluir E que vocês vão ver É o seguinte Esta própria sessão Mostra o seguinte É que o artista Que estiver A trabalhar A partir da linha abissal Das exclusões abissal Tais como a gente chama De tanta gente na população Que atravessa a linha abissal Diariamente Isto é Está no trabalho Com alguns direitos E depois vai para casa E pode ser vítima Da violação Do seu companheiro Onde ela já deixou De ter poderes Pode ser vítima De violência policial Onde pela cor da pele Pode ser considerado Suspeito de terrorismo Ou por qualquer outro aspecto As pessoas que atravessam isto Atravessam-nos diariamente Isto não está nos livros Agora o artista Tem esta característica É que ele é capaz De ver os dois lados Da linha A partir da linha abissal Ele interpela Diretamente O outro lado da linha Porque há qualquer coisa Nele ou nela Que se torna Insurgente Mas ao mesmo tempo Sedutor Que é mais difícil De destruir Do que um trabalho De um professor crítico De um sociólogo crítico Por isso dá-lhe uma maneira O artista abissal Que é o que eu considero Que é a arte Realmente Para construir uma arte Pós-abissal Tem que fazer uma coisa E que talvez nenhum Nem os sociólogos Conseguem Mais queridos Conseguem fazer isto É caminhar Sobre a linha abissal Saber de que lado está Mas caminha Sobre a linha abissal Isto é onde estamos A começar a teorizar O próprio processo Da arte Dentro das epistemologias No solo É por aí que está Estamos a escrever Mas estamos a praticar E é por isso que hoje Isto é apenas Um pequeno aperitivo Do muito que estamos A fazer Muito mais E que vamos fazer Naturalmente Com todas estas vontades Que estão juntando E agora sim Vamos ter mais Mais rappers E certamente Outras formas De expressão artística De forma abissal Para construir a tal Cultura Pós-abissal Muito obrigado Bom E nós temos já Aqui a primeira proposta De projeto do dia Que surge desta mesa O professor Boaventura Vai fazer uma aula Magistral A partir de um rap Do René Inquérito Estaremos todos aqui Para cobrar Esse projeto Só quero chamar a atenção Para o facto De nós termos Hoje Mais uma mesa E como terão reparado No programa Os títulos das mesas Foram compostos Por uma letra Por uma rima Por uma letra de rap Juntamente com Depois uma descrição Mais típica Das ciências sociais Daí este A raiva e a saliva da alma Que é extraída Do rap global Do rap Que foi escrito Pelo Boaventura E que depois foi trabalhado Como opera do rap global Pelo René Inquérito A próxima mesa Que vai ser já de seguida Depois de um breve intervalo É tirada de uma letra Da Capicua E chama-se Não vou cumprir Com a puta da expectativa O feminismo E o rap Amanhã Vamos continuar Com uma mesa Que se chama Temos antepassados Não antecedentes Penso que esta Não foi retirada Certo Surgiu No momento A partir de várias Ideias E de um brainstorming Que surgiu no momento E é o rap E a luta contra a xenofobia E depois À tarde Depois desta mesa Também da parte da tarde Vamos exibir aqui Um filme Que seria Eu teremos muito gosto Que também todos e todas Participassem Porque é um filme Intitulado Show Tópico Do realizador Pedro Neves Que trabalhou connosco No ano passado Em que nós fizemos Um espetáculo Onde participaram Algumas pessoas Que também vão estar Aqui hoje Como é o caso Da Minda Guevara Como é o caso Do LBC Soulja E do SOMC E também Houve ali Uma ecologia De saberes Entre nós E o Pedro Neves Porque o Pedro Ia fazer o registro Dos eventos Do espetáculo Do momento Do espetáculo E ele acaba Por nos desafiar A fazer uma coisa Muito interessante Que é Durante um dia Ele filma Os bastidores Do espetáculo E acaba por ser Uma coisa Que eu acho Muito bonita E permitam Esta expressão Que é um filme Que a mim Me diz muito Uma das coisas Que eu gosto mais De que saia Do projeto Alice É aquele filme Porque ele vai buscar As vivências Que estavam a acontecer Naquele dia E os testemunhos De cada um Dos intervenientes Sobre o que é que pensam Da relação Entre a arte E a ciência Nós temos esse filme Há um ano E estávamos à espera De um momento certo Para o divulgar E vai ser amanhã Vai estar com o Pedro Neves E vai estar também O professor Boventura E vamos também Ter a oportunidade De debater E seria ótimo Ter os contributos De toda a gente Para esse debate E obrigada a todas Aqui da mesa Eu vou só dizer Em voz alta Mais um projeto Que eu acho Que pode surgir aqui Para que ele fique registado E pode ser que assim Anja estímulos E motivações Eu acho que acabou De surgir aqui Uma outra proposta Neste diálogo Que pareceu muito interessante Que é o desafio De fazer o Boventura Fazer uma conversa Do mundo Com um dos rappers Um ou uma Uma das rappers Nós vamos fazer Um breve intervalo Temos que começar Daqui a 20 minutos E já que se falou aqui De lembrarmos mais De nomes de mulheres Ou nomes de homens Que estão nas mesas Chamo só a vossa atenção Para o nome O primeiro nome Das pessoas Que vão intervir Na próxima mesa Telma Samanta Joana Natália E no bom lugar Vai estar a Federica Bom Obrigado Obrigado Tchau Tchau Tchau